Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Luara. Bora comigo para mais um vídeo para vocês verem mais uma instalação de Jardim Vertical Artificial? E o pessoal que enviou essa instalação para a gente é o pessoal da loja Cende Tudo na Roça. Bom, é uma loja incrível. Eu vou deixar o Instagram deles aqui embaixo para vocês darem uma olhadinha nos produtos deles. Eles juntaram os produtos que já são incríveis, né? Fizeram todo esse espaço. E por que eles resolveram mudar? Eles quiseram trazer um ar de natureza para o seu ambiente e acreditaram nas nossas placas artificiais. E ficou incrível a praticidade. Não queriam parar também o movimento da loja. Então a instalação foi muito rápida e eles conseguiram dar continuidade no dia a dia deles normalmente. É isso pessoal, eu vou deixar aqui embaixo, hein? Dá uma olhadinha nos produtos deles, digam para a gente o que vocês acham e ó, manda lá um parabéns para eles que a instalação ficou show de bola. O primeiro passo que eles fizeram foi juntar os painéis, aqui como vocês podem ver, com as abraçadeiras de nylon. Os painéis eles já possuem ganchos, possuem encaixes, mas para reforçar isso é sempre bom utilizar a abraçadeira de nylon. Depois que eles fizeram todo esse processo, eles foram pregar na parede. Aí foi utilizado duas pessoas, né? Acredito que uma foi segurar e o outro foi pregar para poder o processo ser mais rápido. Isso também consegue fazer sozinho, mas também ter uma ajuda é bem melhor, bem mais fácil também. E por fim, agora eu vou mostrar uma foto que eles enviaram junto aos vídeos do resultado final. Então, vem dar uma olhadinha comigo. E o mais legal desse vídeo é que a pessoa entrou em contato com a gente e enviou a sua imagem. Gente, isso é muito legal. Sempre entra em contato com a gente, envia o seu resultado, envia a sua imagem. Eu vou deixar aqui agora para vocês darem uma olhada alguns resultados dos nossos clientes, para que você possa ver. Vou colocar resultados que as pessoas só utilizaram um buchinho artificial, para você ter uma ideia de como fica. Então, pessoal, conta para mim se assim como eu, depois de ver esse vídeo, você também ficou morrendo de vontade de fazer um jardim vertical artificial, utilizando o buchinho também. É muito bonito, né? A gente reslumbra muito fácil com as suas casas e é um cliente mais criativo que o outro. E a gente fica assim de boca aberta. Bom, continua seguindo as nossas redes sociais. A gente posta vídeo todos os dias e todos os dias uma novidade diferente. Aqui embaixo também vai ter o nosso Instagram e o nosso WhatsApp para contato. Então, com qualquer dúvida sobre o produto ou quer ver outros modelos, é só chamar a gente no WhatsApp e até o próximo vídeo. Tchau!